Olá planetários! Estamos no episódio 113 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial. Eu sou o professor Alex Caparelli e peço que se inscrevam em nosso canal, dê uma curtida, porque toda terça temos um novo episódio. E hoje nós vamos ver o que é clima organizacional. Vamos lá? No episódio 113 do programa Aprendendo Fácil, o que é clima organizacional. O clima organizacional, de acordo com o Edela 1978, Apu de Reis, 2009, página 3, o clima organizacional é um fenômeno resultante da interação dos elementos da cultura como preceitos, caráter e tecnologia. Decorre do peso dos efeitos de cada um desses elementos culturais, valores, políticas, tradições, estilos gerenciais, comportamentos, expressões dos indivíduos envolvidos no processo e também resultante do conjunto de instrumentos, conhecimentos e processos operacionais da organização. Reis, 2009, página 3. Sobre o clima. O clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no trabalho. Observa-se que este clima influencia profundamente a produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa. Assim sendo, o mesmo deve ser favorável e proporcionar motivação e interesse nos colaboradores, além de uma boa relação entre funcionários e a empresa. Planetários, você sabe quais são os principais fatores que influenciam o clima organizacional? Numa fonte de Gustavo Gomes 2022, são elas Liderança exemplar, motivadora e inspiradora Princípios e valores da empresa alinhados Comunicação interna, eficiente e aberta Processos e projetos bem estruturados Treinamento e capacitação de colaboradores Autonomia e flexibilidade para inovar Transparência nos projetos e objetivos E feedbacks e reconhecimento pelo bom trabalho Definição O clima organizacional é definido por Avery e Dixon 1983 Como a qualidade de um ambiente interno de uma organização Que resulta do comportamento e conduta dos seus membros Serve como uma base para interpretar a situação E age também como uma fonte de pressão direcionando as atividades Reis 2009, página 4 Pelo que foi exposto, Barçante Castro, 1999, páginas de 11 a 17 Afirmam que o clima organizacional é a atmosfera resultante das percepções Que os funcionários têm dos diferentes aspectos Que influenciam seu bem-estar e sua satisfação no dia a dia de trabalho Conceitos de clima organizacional Segundo o que a Venato 2008, toda organização possui clima organizacional Que é constituído pelo meio interno, ou seja, uma atmosfera psicológica própria de cada uma delas Esse clima organizacional está relacionado com o moral e a satisfação Daquilo que os membros têm por necessidade podendo ser Saudável ou doentio Quente ou frio Negativo ou positivo Satisfatório ou insatisfatório Está sujeito ao estado em que cada membro se sente em relação à empresa Oliveira Carvalho Rosa, 2012, página 2 Planetários, nesta dica eu vou falar o que influencia o clima organizacional A fonte é o portal Betterfly 2019 Primeiro, o trabalho em equipe O feedback constante Deve-se ter a confiança na equipe Muita valorização profissional E por fim, um bom ambiente Por sua vez, Lacombe 2005, página 236 O clima organizacional refere-se O grau de satisfação do pessoal com o ambiente interno da empresa Está vinculado à motivação, à lealdade e à identificação com a empresa A colaboração entre pessoas, ao interesse no trabalho A facilidade das comunicações internas aos relacionamentos entre as pessoas Aos sentimentos e emoções, a interação da equipe e outras variáveis Pires e Souza, 2014, página 6 O PCO, a pesquisa de clima organizacional De acordo com Bergamine e CODA, 1997, página 99 A pesquisa de clima organizacional é um levantamento de opiniões Que caracteriza uma representação da realidade organizacional consciente Uma vez que retrata o que as pessoas acreditam estar acontecendo Em determinado momento na organização enfocada Origem dos estudos Os estudos de clima organizacional foram originados nos Estados Unidos Por Foranham e Gilmer, em 1960 Que faziam parte da corrente comportamentalista nos estudos de administração O objetivo desta linha de estudos era alcançar eficiência operacional Levando em conta o fator humano Conforme Bispo, 2006 Os trabalhos de Foranham e Gilmer foram fundamentais Para a criação dos primeiros indicadores e fatores relevantes Para a pesquisa de clima organizacional Que foram utilizados e aprimorados posteriormente por Letwin Stringer, 1968 Os primeiros estudos acerca do tema ocorreram na década de 1920 O pioneiro foi o psicólogo australiano Elton Mayo Que conduziu o experimento de Hawthorne Identificou que modificações no ambiente de trabalho Influenciavam o comportamento dos trabalhadores Portal PULSES 2022 Planetários, quando se trata do clima organizacional É um estudo que vem de muito tempo Os seus estudos iniciaram lá por Elton Mayo Na década de 1920 Claro que já existe histórias Já existe relatos do clima organizacional sendo utilizado anteriormente Ter um clima organizacional bom É ter um ambiente saudável Um ambiente que não possua nenhum tipo de intervenção Ou de interferência de mau agrado Tudo funciona muito melhor Se as pessoas estão em um bom ambiente E felizes no trabalho Portanto, invista no clima e na cultura organizacional E para concluir esse estudo Para Oliveira Carvalho Rosa 2012, página 4 Clima organizacional é o nome dado para o produto dos sentimentos Os sentimentos e as percepções que estão ligadas à realidade objetiva da organização São elas Satisfação, insatisfação e indiferença Sendo que esses sentimentos e percepções são afetados por todos os componentes Desde o local físico até os objetivos Tudo influencia na maneira como as pessoas se sentem em relação à empresa Maximiano 2010 E esse é o referencial bibliográfico do episódio 113 E aí planetários, o que acharam do episódio 113 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial Deixe um comentário Dê um like E se inscreva em nosso canal Toda terça tem um novo episódio E hoje, posteriormente, a cultura organizacional Tratamos do clima organizacional e da importância do bom ambiente nas empresas Eu sou o professor Alex Caparelli Eu sou o Planeta Marketing Oficial Eu sou o professor Alex Caparelli 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 Eu sou o professor Alex Caparelli